Bom dia a todos que curte o canal, hoje eu estou aqui domingo, 5 horas da manhã, 2 minutos, no dia 4 de fevereiro de 2024. Eu vou fazer esse vídeo saindo daqui da garagem até o terminal do Traviche da Barra, que eu vou trabalhar hoje na linha 402, circulador, e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.